Música Manaus, então, um homem de Manaus, não identificado, foi preso se preparando para para começar a vender drogas no 53º Festival Folclórico de Parintins, na última terça-feira 26, segundo a Rocam, uma denúncia anônima informou que, na rua 7 de setembro, no bairro Palmares, periferia de Parintins, um homem que havia chegado de Manaus há duas semanas estava com o intuito de vender drogas na cidade, durante o período do Festival dos Pumbás caprichoso e garantido. De posse de informações ainda mais detalhadas, os policiais deslocaram-se até o endereço e ao chegar na casa indicada encontraram o homem de 34 anos. Ao fazer a revista, em um dos cômodos da casa, os militares encontraram quatro porções média de uma substância, possivelmente cocaína, uma porção grande de outra substância com aspecto de maconha, 4 trocinhas de outra substância, provavelmente pasta à base de cocaína, e R$ 25,00 em espécie. Diante do flagrante, o homem foi conduzido até a Delegacia Integrada de Polícia, de IP, de Parintins para os procedimentos.